Mais um vídeo! Que demais! Pessoal, imagina uma pessoa burra. A mais burra que você conhece. Agora você multiplica por 4. Aí você me fala, quanto que dá? 200... 200, não 300, querida. 249. É que ela tava pensando que era 300. Então, agora você vai ver os eleitores mais burros do Lula. E o tema é sobre os mais burros, porque os mais inteligentes não foram achados. Até porque a gente tá falando de um fato, né? E não de um milagre. Mas antes, pessoal, confere se você tá inscrito aqui no canal. Se você não tiver, já senta o dedo aqui embaixo. E é claro que eu falo no botão inscreva-se. Tô sabendo, vai. E, pessoal, pra quem quer falar comigo, quer tirar qualquer dúvida que seja, é só me chamar na minha página do Facebook. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você clica, me chama lá que eu vou te responder. Certamente que sim. Bom, pessoal, tem gente que acredita em Papai Noel, em Saci Pererê, em Mula Sem Cabeça. Essa a gente sabe que é mentira, né? A Dilma tá aí pra provar. E tem gente que acredita em candidato que bebe mais que o Maré 92. Aquele negócio, né? Cada um chora por onde sente saudade. E é claro, né? Uma pessoa defender. Um cara que já foi pro xadrez. Com tudo que todo mundo já sabe. E ainda falar que luta contra a violência, contra a corrupção, contra coisas erradas, não tem outro caminho a não ser virar meme na internet, né? E foi exatamente o que aconteceu. O meu parceiro, Eduardo Andrade, ele foi na rua perguntar ao pessoal que vota no PT o porquê que, depois de tanta merda, continua insistindo no erro. E ele conseguiu, através disso, os melhores memes da internet brasileira desse ano. E, pessoal, pra quem não conhece o Eduardo, segue ele no Instagram. O Instagram dele é eduandrade2200. Tudo junto, você já acha ele. E depois, a gente vai ver o Lula chamando quem foi pras manifestações de 7 de setembro de Grupo Cus Cus Clan. É, exatamente, né? Cus Cus Clan, não. Vejam o Edu Andrade na vinda de Lula em São Luís. É assim que vocês de esquerda tratam a mulher com grosseria, é? A militante tenta dar uma bandeirada de amor. É assim que vocês são educados. Isso porque eles são tranquilos, hein? Eles não gostam de violência. E essa alisadinha malenolente. Ai, que delícia, ó. A bandeira LGBT é uma boa bandeira. Uma boa bandeira. Sinceramente, vocês estão sem matéria, né? Eu quero pegar e bom e bom e bom. E a gente quer saber a história de vocês. Ela não sabe que Chiguevara fuzilou o Deus. Sabe quem foi Chiguevara? Sabe quem foi Chiguevara? Não sei. Partiram pra gritaria. É a cena. É charmosa, você viu que é charmosa? Muito. Muito obrigada. Ó o pezinho da Andrea. Uh. Com meu chili beans. Com meu chili beans. Com meu chili beans. Sou rica! Eu sou rica! Andrea, tu é Lula? Sou. Com muito orgulho e com muito amor. Puta que pariu. Puta que pariu. O que que esse cara tem na cabeça? Meu Deus do céu. Amo meu Lula. O que que faz pessoas que apoiam a Bolsonaro? Não gosta? Adoro. Não. Amo. Odeio. Um equívico. Houve um equívico aí. Não. Amo. Odeio. Então tu não gosta de mim, que é o seu bolsonarista. É o quê? O quê? O seu bolsonarista. Não. Pra mim ele é inocente. Então tá. Então vou levar tua mochila comigo, tá bom? Não. Não me amando. Vou roubar. Tu vai continuar me amando. Me rotando em mim. Tá bom. Que nem o Lula fez. Lula roubou. Levou tudo dos outros. Lula é um macaco. É verdade, meu amor. Vocês que sempre usam vermelho. Tá gravando. Tô. Olha. Cachaçado. Cachaçado. Lula defendeu a rapaziada todinha do movimento. Ele acabou com a pobreza? Não, ele acabou. Acabou. É, acabou. Acabou. Olha o naipe dele. Acabou com a pobreza. Tu é um cara rico? Não, ele é, mas ele ajudou. Ele ajudou como? É na pobreza, assim, em termos de como for ser. Que viagem é essa, velho? Mas aí, candidato. Quais são as propostas do coletivo Ocupa? Senhora. A senhora gravou. Dá licença. Senhora. Quais são as propostas do coletivo? Ocupa? O que é que o PC do B defende? Tu sabe o que o PC do B defende? Sabe? O que é que ele defende? Não sabe. Você é burro, cara. Que loucura. Meu Deus do céu, cara. Olha o naipe. O que é que o PC do B do Maranhão tem como bandeira? Você é burro, cara. Olha a música, cara. Olha a música, cara. Olha a música do ambiente. Ele quase levou uma bandeirada kkkk. E o nível da cara de pau desse pessoal é tão grande, mas tão grande que o Lula, ele teve a capacidade de falar que agora o 7 de setembro, onde famílias foram pra rua com filho, com pai, com mãe, com vó e com vô. Ele teve a capacidade de falar que era um movimento, segundo o Lula, né? Cuscuscã. Não é cuscuscã, não. Pra ele é cuscuscã. Ele acha que é um doce, né? Olha só, o que que acontece quando a pessoa toma aquela branquinha e vai falar em público. E, pessoal, pra quem quer sair da crise financeira, podendo faturar de 3 a 6 mil reais por mês, trabalhando de casa, já clica aqui, ó, no primeiro link da descrição, pra você conhecer o conteúdo que tá mudando a vida de muita gente. Um exemplo é o Lucas, que em uma semana tirou mais de 700 reais. O Anderson fez mais de 3 mil reais no mês. E, pessoal, são pessoas simples que estão mudando de vida através desse método. Então, se você quer conhecer, clica no primeiro link da descrição. Já pede pro Thiago Gomes no WhatsApp o super aulão. Ou você pode ir também no meu Facebook, o link também tá na descrição. Me chama no privado, que eu te explico tudo. Que é de 215 milhões de brasileiros e não dele. E fez de uma festa do nosso país uma festa pessoal. Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão. Foi uma coisa muito engraçada. Que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Cuscus Clan. Só faltou o capuz. Porque não tinha negro. Não tinha pardo. Não tinha pobre. Não tinha trabalhador. Era o artista principal. Era o velho da van. Que aparecia como se fosse o Louro José. Participando ativamente da campanha do Bolsonaro. Isso é o que ele falou. Agora, olha a realidade. Essa é a verdade. Olha só. Estamos aqui em Copacabana. Vamos mandar 5 reais, ó. Bicentenário da Independência. Pra comprar uma garrafa de água que tá lá naquela barraca lá atrás. Mandar primeiro. Primeiro vai mandar 5, não vai mandar terceiro. Vai chegar lá e a água vai voltar. A manifestação civilizada é assim, ó. Olha, o que eu comprei no quarto. Olha, o 5 reais tá passando, ó. Vai passar, vai de mão em mão. A água vai desfilar da barraca. E vai chegar aqui. E eu sei que foi assim. Não é por causa do vídeo, é porque eu também estava lá. Tudo foi de forma pacífica, com famílias, com crianças, com idosos. O cidadão ter a cara de pau e falar, olha só o movimento da Cus Cus Cano. A gente não sabe se a gente indica uma fonoaudióloga ou um psiquiatra, né? E agora a mídia está revoltada, porque as ruas estavam cheias. Só que esse mesmo pessoal que está revoltado hoje, alguns anos atrás, esse pessoal não exaltava a bandeira do próprio país. Não fazia a menor questão de ir às ruas 7 de setembro. Aí agora, uma pessoa resgatou o patriotismo no Brasil, resgatou esse sentimento entre os brasileiros, dá vontade de ir pra rua, de festejar, aí ficam revoltados. E o nível de desinformação dessa galera é tão grande, que uma jornalista da CNN teve a capacidade de falar que na bandeira do Brasil está escrito independência ou morte. Não é ordem e progresso, não. É independência ou morte. Esse é o nível do pessoal que quer que alguém acredite na narrativa deles. Realmente, né? Depois dessa não tem mais o que falar, né? Você vê os eleitores do Lula falando, você vê os jornalistas falando, você até entende, né? Por que os alienígenas não fizeram contato até hoje. Deve pensar, vai que burrice pega, eu que não vou chegar perto. Compreensivo, né? A gente compreende. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou a respeito dos eleitores, dos eleitores do Lula. E pra quem quer sair da crise financeira, fazer uma renda extra, clica aqui no primeiro link da descrição, já pede o super aulão no WhatsApp pro Tiago Gomes. Lá ele te explica tudo, tira todas as suas dúvidas ponto a ponto. Ou me chama na minha página do Facebook, os links estão todos aqui na descrição, me chama no privado que eu te respondo também. Assista também o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, Silvio de Baal.